E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível, e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Nubia Experimente, onde testaremos dessa vez a Rack pedida por vocês, Pokémon Burning Rubby galera, sim! Uma Rack do Pokémon Rubby, que tem várias modificações, incluindo, galera, Pokémons novos até a quarta geração, novos mapas, novos conteúdos, um pouquinho de diferenciação e história, e vocês vão ver o resto galera aqui, outras coisas que eu não falei até porque eu não sei, durante o decorrer galera do gameplay, vamos lá começar a falar aqui com o Professor Birch, mostrou um memory ali, nada diferenciado até então, mas essa parte realmente não interessa galera, o que interessa é o engame, né, obviamente. Vamos escolher garota, porque da última vez eu escolhi garota, eu acho, nunca tenho certeza absoluta, vocês sabem muito bem, galera, do que faz uma semana, né, entre um vídeo e outro, então, uma semana, muitos vídeos, então, são muitas coisas, galera, muitas, muitas coisas a se pensar, vamos lá, vamos iniciar essa aventura, viajarei no caminhão, na traseira do caminhão como sempre, como sempre, né, essa desconsideração familiar, com certeza sempre acontece, vamos lá galera aqui, a criança que viaja junto com os móveis, né, que é a mesma importância que a mãe dá, né, a criança aos móveis, muito interessante. Eu estou jogando, galera, num horário aqui, que deveria estar de manhã o jogo, mas o jogo está de noite, vou tentar ajustar o relógio de uma forma, galera, aqui, AM, vamos colocar PM aqui, ok, beleza, uma hora, PM, não é isso que está aqui? Esse eu ainda sei, galera, ver os ponteiros de um relógio analógico, é isso, vamos lá, uma hora da tarde, beleza, eu quero coisas claras aqui, mamãe, eu quero essa escuridão toda, o jogo escuro fica mais feio, é assim que acontece na maioria das vezes, ok, que mais um horário que eu estou jogando, inclusive, galera, agora, uma hora da tarde. Sim, galera, nós estamos jogando de madrugada dessa vez, milagres acontecem, só para estar um pouquinho diferente, tem uma entrada aqui, é, tem uma entrada aqui que não serve para absolutamente nada, mas tem uma entrada aqui, ele vai querer me impedir, aqui, eu tenho que fazer uma móvel, vamos lá então falar aqui com as vizinhas, e aí vizinhas, como é que estão vocês? Vamos falar com a nossa querida amiguinha, lá no quarto dela, e aí, querida, como é que você está? Está de boa? Vamos falar aqui com você, sim, vai do seu quarto, sua privacidade, porque eu sei que não é adequado, mas foi sua mãe que mandou! Vamos entrar, embora daqui, galera, vamos resolver a treta, salva lá o professor, estou indo salvá-lo, será que a galera que é um pouquinho aqui está atrás dele, como é clássico? Sempre, né? Tem certas coisas que não mudam, aparentemente. Vamos lá então procurar um pokémon aqui, galera, que são os pokémons originais do que eu sei, de fato são mesmo, vou pegar o Thor, acho que é aqui, e vamos usá-lo, galera, contra o Pokiena, mudou também a tela mesmo, de fundo, mas está muito simplória essa aqui, né? É basicamente verde, né? Um verde musgo, um verde mar, sei lá que beleza. Ok, vamos derrotar o Pokiena aqui, beleza. Vamos lá, eu tenho um pouco de irritação agora, vou dizer aqui uma coisa que não tem nada a ver com o assunto, na verdade tem um pouco a ver com cores, que é a seguinte, quando alguém diz assim, né? Isso acontece muito com quem gosta de produto de beleza, né? Geralmente mulheres. Você fala, não, isso aí é rosa, ela diz não é rosa, é pink. Ou então não é rosa, não é verde, é musgo. Claro que é verde, sua pilha da arma, é verde, musgo é verde, ok. Vamos lá. É uma variação do verde, tá bom. Mas ainda é verde, desgraçado. Vamos derrotar. Ok, vamos passar pra cá, não sei, eu não tenho esse ódio todo não agora, só foi pra ficar mais divertido. Mas, às vezes dá um pouquinho de raio assim. Deixa eu passar pra cá. Não chega tanto, obviamente. Mas, dá um certo incomodado. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui não, né? Já, tenho que fazer tudo mesmo. Já, vamos embora, vamos embora. Para, tio, para, tio. Tchau, mamãe, estou indo embora. Vamos passar por aqui. É que o mapa diferente está me bugando um pouco, pra ser sincero. Esse mapa aqui é um pouquinho complicado. Na verdade, não é complicado o mapa, mas é diferente, com certeza. Vamos lá, descratch. O Zigzagoon, galera, é nível 2. Teoricamente, consigo tirar uma boa experiência daqui, né? Mas, eu não sei como perto de uma próxima cidade, pode demorar até chegar, né? A ela, então, talvez seja mais útil. Ir de boa aqui, na suavidade, não tentar evitar pokémons que apareçam. Mas é mais um nível 2, rapaz. Ok. Nível 2 é safe, né, gente? Nível 2 é safe. A parte que não é tão legal, que não me dá muita experiência também, em compensação, mas... Vamos chegar aqui na cidade. Foi rapidinho. Chegamos em Old Dale, galera. Aqui é diferente também, bem diferente. Olha a enfermeira joy, tem até um penteado diferente a enfermeira joy. Uau, a enfermeira joy, mas está muito bonito. Esse penteado com três bolinhas na cabeça. Na verdade, não está tão bonito assim. Mas como é a enfermeira joy, tudo fica bem nela. É assim que funciona, galera. Tudo fica bem na enfermeira joy. Ok. Tá certo. Maravilha. Deixa eu entrar aqui na lojinha. O que eu posso comprar na lojinha aqui? Poção é bem bom, né, gente? Poção é bem ok. Mas vamos lá procurar a nossa área rival, né? Que é isso que eu tenho que fazer aqui. Considerando que o jogo vai ficar igual, mas eu acho que essa parte é igual. Apesar dessa idade, isso é completamente diferente. Deixa eu dar uma olhadinha no mapa. No mapa? Uma olhadinha aqui nos matos, na verdade. Para dar uma treinada, para enfrentar com um pouco mais de tranquilidade a Mei. Talvez pegar um level 7 aqui. Para garantir minha vitória. Caraca, os Lizarum vão demorar demais. Essa bata é que contratou, hein? Muito desnecessário esse tempo todo aqui que eu estou te enfrentando. Vamos lá. Mas a experiência foi boa. Deixa eu pegar esse level 7 rapidinho aqui. Para enfrentar a Mei com o coração leve. Mulher de scratch na cara do bicho. Mais um growl. Bom, ele não está me causando dano. Será que isso é bom para a gente? Ou seria mais interessante se fosse de teco desde o início? E aí eu tenho uma batalha mais rápida aqui, né? Provavelmente eu teria um a mais, né? Ou melhor, um Anemus. De porrada para dar nele, para conseguir terminar essa batalha. Não faz muita diferença. Vamos recuperar nossos pokémons aqui. Porque o Enfermeira Joy do penteado é louco. E o Enfermeira Joy não é tão louco, não. É só um pouquinho diferente. Está muito bonito. Não está, não. Não está tão bonito assim. Ok, vamos passar para cá. Continuar por aqui. O BGamer falando pelas costas, né? Sempre é a galera. É a maneira certa, inclusive, de criticar as pessoas. É pelas costas. Vamos lá. Ok. Se for uma crítica construtiva, pela frente é melhor. Mas se for uma crítica escrota, pelas costas. Claro que críticas escrotas você não deve fazer, né? Normalmente. Mas se você acha alguém feio, pelas costas. Claramente. Você não vai dizer, você é feio, cara, não. Você diz isso pelas costas. Sobretudo se for mulher. Aí você não faz mesmo isso. É até deselegante. Aí é até mal educado a sua parte. Se você acha que a mulher é feio, você nunca diz isso a ela. Você fica com essa informação na sua mente. Se for um homem, caguei. Nem quem se importa muito com homens. Acontece que quando é feio, mano, não é tão importante isso. O homem não se preocupa tanto com a aparência, fora Cristiano Ronaldo. Mentira. Tem muitas pessoas que se preocupam com a aparência, assim. Na verdade, é a nossa ideia. Mas, é mais tranquilo, né? Falar de aparência com homens. Mas com mulheres é melhor evitar esse tipo de coisa. Só na sua cabeça, só pelas costas. Deixa eu passar pra cá. Fala. Que tipo de lição escrota é essa? Tô bom. Ela não sei. Quanta coisa importante pra falar. Coisa bonita, coisa positiva. Noob Gamer fala sobre falar pelas costas. Não sei. Coisas ruins. Que coisa bonita, né? Noob Gamer. Que lindo isso. Vamos lá. Esse fratezinho aqui. O adquivo. E, felizmente, não tem nenhum golpe aquático. Como eu tenho golpe de fogo ainda, né? Vou aprender um agora. Não. Nível 10, talvez. Fizemos descontos pra vitória. Vamos voltar lá, então. Falar com o professor. Aquelas nossos itens que estão faltando, né? Bem, minha querida. Vamos lá. Vamos buscar. Vamos procurar aqui e pular tudo. Voltar pra cá. Vamos lá. Tô indo. Tô indo, filha. Tô indo. Não, não. Não é a pressa que eu posso ter. Eu não tenho meus sapatos de corrida ainda. Eu não posso correr sem meus sapatos de corrida. Porque eu sou um tipo de pessoa. Eu sou meio fresco, né? Exato. Sem sapato de corrida, eu não corro. É isso. Agora é assim que funciona. O que é, Dex? Porque eu não vou estragar meus sapatos novos. Eu comprei aqui. Só se for um sapato adequado para corrida. O que é? Vamos lá, então. Pegar as minhas pokeballs aqui. Peguei tudo que tinha que pegar. Vamos embora. Pegar nosso sapato de corrida com a minha mãe. Beleza, mamãe. Sapato de corrida adquirido. Agora sim. Agora eu posso correr. Correr assim. Agora sim, sapato de corrida. Não faz sentido. Na verdade, eu estou dizendo que ela aqui é frescalhada. Mas o certo mesmo é você usar um sapato adequado para correr. Com certeza. Com certeza. Correndo aí com seu tênis qualquer, com seu sapatênis, não é bom, né? Com certeza não é recomendável. Deixa eu passar para cá. Continuar por aqui. Enfrentar o Zigzagoon. Vamos lá bater na cara do Scratch. Tomei, galera, aqui na minha cara. Mais um Scratchzinho na cara da pessoa. Do Zigzagoon ali. E vamos prosseguir, galera. Quero ver um pouquinho mais de mapa aqui. Claro que eu vou lá com a enfermeira Joy primeiro, né? A enfermeira Joy. Para continuarmos o nosso trajeto. Mas realmente a enfermeira Joy também não ficou bonito, hein, querida? Parabéns. Mentira, não ficou, não. Deixa eu passar para cá. Continuar por aqui. Atravessar essa mini ponte. Olha só. Esse caminho é diferente. Essa mini ponte aqui. O boneco travou aqui no fundo. Mas a gente travou já. E eu acho que não era do game. Acho que era só da emulação mesmo. Emular de Scratch. Então não se preocupe com isso. Até onde esse jogo está completo, inclusive. Essa é uma informação que eu não dei. Mas que está aí, galera. Dei agora, né? Segundo a descrição está completa esse jogo. Que é bem interessante, tá? Galera, o jogo dessa altura está completo. O jogo até elaborado. Estou gostando muito do fundo aqui das imagens, né? Que está muito simplório. Mudou o fundo, mas mudar para colocar nada. Não sei se é tão interessante assim. Colocar uma cor. Acho que não me agrada muito. De toda maneira, galera. Vencemos aqui. Ok, beleza. O que são as coisas aqui no fundo? Espera aí. Tinha um vídeo rolando, galera, que no fundo estava me distraindo. Que eu estava gravando aqui. E não, galera, não era vídeo adulto. Não era, não era. Pode ficar tranquilos quanto a isso. Era um vídeo normal do YouTube. Normal. Normal. Envolvendo a galera ali. Tamanduais. No sertão africano. Vamos lá vencer aqui o Rumpel. Que acontece muito isso. Para quem não sabe. Tem tudo isso que eu falei. Existe sertão africano, sim. Existem tamanduais lá. Existe tudo isso, realmente. Vamos... Não é no big game, mas existe. Vamos lá, String Shot na minha cara, ok? Vamos derrotar aqui o Scratch. Derrotar o Scratch. Derrotar o Rumpel usando o Scratch aqui mais uma vez. Vencemos ali tranquilo. Nível 9 ainda, por certeza. Mas vamos pegar esse nível 10 muito em breve. Espera aí. Mais uma batalhinha aqui. Não quer batalha, né, cara? Não sei se eu pego mais uma batalha, galera. Ou se eu tento recuperar meu pouquinho. Vamos pegar o nível 10 aqui. Para eu prender o Ember rapidinho. Talvez eu queira prender o Ember rapidinho aqui. Para ficar um pouco mais confortável a batalha para mim. A próxima. Crítica ao Hit, nice. Mas está longe do nível 10 ainda. Com mais um Pokémon nível 3 eu consigo esse nível 10. Consigo? Vamos descobrir, né? Outro critico, cara? Silva. Consegui. Emberzinho aprendido. Vamos prosseguir agora com um pouco mais de tranquilidade. Vou falar com esse cara aqui. Chega aí, cara. O que é que você tem para mim, Alan? Tem um Pokiena. Emberzinho na cara dele. Ok. Esse aqui ia ser melhor do que isso. Mas tudo bem. Despertozinho. Derrotamos ele ali. Bom. Quem é que vem nessa coisa? Pokémon? Eu tenho a vantagem? Não, mas eu tenho fraquinho. Então vai ser fácil a vitória. Beleza. Derrotamos todo mundo aqui. Derrotamos o Alan. Gostei. Olha que esse jogo tem uma dificuldade normal, né? Para diferenciar. Geralmente os jogos que abusam. A hora de aumentar a dificuldade. De deixar o jogo inorganicamente difícil. Esse aqui não. Esse aqui está normal. Esse aqui está bem adequado. Gostei disso também. Particularmente eu prefiro esse tipo de jogo, galera. Do que jogo que aumenta a dificuldade. Nada a ver. Eu sei que tem um desafio a mais. A gente joga um Pokémon muito tempo. Incluindo eu mesmo. Então. Para dar aquela emoção a mais. Aquela dificultada interessante. Eu entendo a lógica. Mas eu acho bonito, galera. Até no esquema de game design. Como um Pokémon original. Ele faz as coisas bem feitas. Dificilmente uma hack run. Ela consegue ser em termos de game design. Melhor do que um Pokémon original. O que é normal. Já que é uma hack run. Alguém que uma pessoa só que fez. Se criou. É experimentada nisso. Provavelmente uma criança. Criança não. Mas geralmente é adolescente. Quem faz hack run. E tal. Como todos esses fatores aí. Que é óbvio que vai ser diferente. Com uma equipe. A galera inteira. De profissionais. Na enfermeira de área. Vai fazer uma coisa. É diferente. Na enfermeira de área. Uma equipe de profissionais. E um adolescente. Por exemplo. Seu cabelo. Foi feito por uma equipe. De cabeleireiros profissionais. Na verdade. Eu acho que foi adolescente mesmo. Ok. Ok. Tem um ginásio aqui. Aqui é o ginásio de papai. Papai não vai me enfrentar. Agora vai me mostrar o Warren. Wallet. Wallet West. Chega aí o Wallet. Onde está o Wallet? Wallet West. São os únicos Wallets que eu conheço. Acabou aí. O Wallet West. Pra quem não sabe. Galera. É o Flash. Eu não sei qual o Flash da série. Atualmente. Acho que é o Barry Allen. O do seriado. Acho que o seriado é o Barry Allen. Mas o Wallet West. Era o Flash que vem depois dos quadrinhos. É o Flash que vem. No conseguinte. É o Flash também que aparece. No Liga da Justiça. O desenho. O desenho é um Liga da Justiça sem limites. Acho que já aparece no original também. Vamos lá que é o engraçadão. Se bem que o Barry Allen também gosta de fazer umas piadas. Não sei o seriado. Acho que deve ser. Sei lá. Vai captura ali. Galera. Do do altos. Beleza. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Vou jogar uma Pokébola. É até capturando direitinho. Fora a parte de sair. Tirar o Pokémon e jogar a Pokébola. É uma captura mais correta. É até aquela captura daquele velho desgraçado. Que captura de qualquer jeito o Pokémon. Tudo errado lá. É uma péssima instrução que ele dá. Inclusive. Ok. Ajudamos aqui o Waller. Galera. Pra capturar seus altos aqui. Para iniciar a sua jornada. E vamos ralar peito. É nóis galera. Partiu. Tá certo. Tô indo embora. Tô indo embora. Tô indo embora. Tô indo embora. Valeu. Valeu papai ausente. Valeu. Passar por aqui. Continuar por aqui. Parecida essa parte. Um pouco. A cidade também é um pouco parecida. Não precisa de uma diferença na anterior. Mas tem umas diferençazinhas interessantes. Galera. Aqui já deixa. Um ar. Particular né. Sem contar que o próprio mapa todo é mais bonito. Colorida. Mas realçado eu acho. Ok. Acostumar por aqui. Tem uma batalhinha aqui embaixo. Vamos enfrentar as pessoas aqui embaixo primeiro. Você queridão. Chega junto. Vamos lá fazer essas batalhinhas aqui. E vamos dar uma entradinha na caverna. Vamos ver que Pokémon a gente tem lá. Pokémon diferentes aqui. Com determinadores né. Fica bem interessante isso. Beleza. Maravilha. Quem é que vem? Vamos lá de Embrezinho. Olha na cara do Taylor. Gostei do Burnage. Muito bom. Muito bom. Mais um Embrezinho aqui. E a gente vence com tranquilidade. Que bonito. Que alegria. Que beleza. Level 12. Para o Thor. Acho que 12. Não tem L aí. Não tem U. Não é 12. É 12. 12. Fale direito. Vamos lá. Continuar para cá. Para cima. Atravessar o matinho de novo. É bom que a gente vê os Pokémon zoomar. Vamos pegar um Experienciazinho aqui. É rápido. Vamos conferir o que tem ali. Na floresta. Essa floresta é bem diferente também. Essa parte aqui na verdade não é muito diferente não. Vamos dar uma chegada no Zig Zag 1. Me incomoda um pouco o tamanho do meu Thor. Ele parece muito pequeno. Na comparação. Parece pequeno Thor. Um anão. Um pequeno Thor. Um anão. Pequeno anão é complicado. O que é um pequeno anão? Deve ser alguém de 80 centímetros. Deve ser algo nesse sentido. Não sei. O anão já é pequeno. No big game. Pequeno anão já é complicado. Vamos lá. Uma pessoa com 6 Pokémon aqui diferente. 6. Pokémon. É normal. Eu lembro o cara de sempre. Só que a floresta muda um pouco aqui o visual. Mas é o cara de sempre. O cara de sempre tem 6. Não lembro se ele tem 6. Mas eu acho que tem. Tem um cara que tem uns Rumpelzinhos aqui no jogo original. Mas eu não lembro quantos pokémons ele tem. Enfim. Isso não é importante. Vamos dar uma conferida aqui. Galera um pouco mais na floresta em si que está diferente. Vamos terminar primeiramente. Obviamente de vencer ele. Tem que fazer as coisas pela ordem. Mas só vamos conferir um pouco aqui galera. A floresta em si. Que é a parte diferenciada. Um último Rumpel. Mais um Imbra na cara dele. Terminamos aqui no varinha. Galera viciado. Nas lagartinhas. E vamos conferir a floresta aqui. Aqui só tem um Imbra. Não consigo conferir nada aqui. Na verdade consigo né. Um caminho maroto. Olha uns drivos aqui. Que interessante. Deixa eu passar pra cá. Só muda realmente a aparência da floresta. Alguma coisa do mapa aqui. Mas acaba que os eventos já acontecem do mesmo jeito né. De uma forma ou de outra. Então é interessante isso. Isso é interessante. Ele não muda muito. Mas ao mesmo tempo. Ele muda muito. Se a gente achar que essa hack. É um jogo original. Levemente modificado. Aí a mudança é grande. Mas se a gente pensar esse hack como uma hack completamente diferente do original. Muda pouco. É uma hack relativa. Depende do seu ponto de partida né. Do seu comparação. Vamos continuar pra cá. Continuar nosso caminho. Sai da frente. Cara cadê aquela great ballzinha. Exato. Agora rala peito aí. Seu maluco. Do topete. Deixa eu passar pra cá. E aí cá aqui não dá alguma coisa não? Não. Vou passar por aqui. É tudo um trajeto da hora. Cheio de zig zag. Bem interessante. Vamos lá enfrentar aqui. Um pocarinha com pokémonzinho inseto. Sempre aprecio né galera. Um pokémonzinho inseto aqui pra gente. Sempre muito bem vindo. Agradeço inclusive. Derrotamos ali o cara. Vamos continuar nosso caminho por aqui. Pegar esse item também. Ether. Beleza. Prosseguir um pouco mais. Rentalzinho na minha frente. Corre dele rapidão. Sai da floresta. É até rápido essa floresta. Vou pegar esses itens aqui. Tem umas coisinha que eu posso pegar aqui dentro. Mas eu não quero pegar essas coisinha. Não quero só enfrentar a gente. E chegar na próxima cidade. Dá uma conferidinha Rustboro galera. Espero fazer isso. Deixa eu pegar esses itens importantes para uma série. Dessa vez não. Dessa vez não pegarei nada. Scratchzinho. Tudo bem. Vai ser suficiente. Toda forma. A gente muda aqui a ordem. Mas não tem a estratégia. Cadê aquele giro forte querida. 1.400. É. Só o suficiente. Bota aqui essa menininha aqui. Chega aí querida. 2 pokémons. Loco. Ih rapaz. Loco tá de novo. Tudo bem. Não usando golpes aquáticos aqui. Tá tranquilo. Tá safe. O que que vem nessa sequência? Chormish. Beleza. Embeleza. Na cara do nosso cogumelinho. Deita aí cogumelinho. Derrotamos. É um cogumelo isso? Nem era. Deixa eu passar para cá. Na verdade é assim. É só você ver pelo cogumelo original. Ou melhor. Pela versão evoluída dele. Que é um cogumelo mesmo. Até confirma. É minha senhora. Cadê aquela frutinha? Não é porque eu tô pegando fruta com a senhora. Não é para fazer isso. É para chegar na cidade no The Gamer. Foca aí maluco. É o hábito da hora da série. De pegar tudo. Que horrível pelo menos. Olha a vestibura galera. Mudaram as cores aqui. Bem legal. Bem legal mesmo. Gostei. Gostei realmente. Primeira joia com um topezinho de sempre. É sempre né galera. O padrão. Mas é um padrão de qualidade. É uma primeira joia. Padrão Dolly. De qualidade. É. Tudo bem. No Big Gamer. Fazendo só uma piada recorrente aí. No Big Gamer. Eu tô humorista galera. Tô humorista. Stand up comedy. A gente pega a piada. E traz a piada de volta. Várias vezes. Cada vez que eu sento o Pokémon. Eu faço a maior versão da mesma piada. Mas outra maneira é isso. Vocês conferiram um pouquinho galera. Vou à direita aqui. Quero conferir mais um pouquinho de mapa. Que é a maior diferenciação desse hack até então né. É o mapa aqui. Mais uma batalha galera. Eu queria uma batalha na chuva. Eu tenho um Pokémon de fogo gente. Isso não é bom pra mim. Ih rapaz. Level 8 então hein. Tudo bem que eu tinha um diferencial de level considerável né galera. Mas aqui né. Level 8 meio preocupante. Mas é isso então galera. Jogamos aqui o iniciozinho de Pokémon Burning galera. Eu não fui entendido muito Burning ainda. Porque não tava nada queimando até o momento né. Mas estamos jogando aqui galera. Gostei do inicio de Pokémon Burning Rup. Como eu falei pra vocês. É uma hack que muda coisas interessantes né. Uma coisa que realmente me incomodeu um pouco foi essa tela de fundo modificada. Que tá verde só. Não tem graça isso. Eu queria algo diferente aqui. Com certeza acabou não rolando. Mas fora isso galera. Eu quero gostar tanto. É um jogo interessante. As mudanças aqui como eu falei pra vocês. Apesar de serem pequenas. E certos sentidos são bem consideráveis em outro. Então curti bastante isso. Acho que tu acha que vai morrer no próximo golpe que ele tomar né. Tem uma grande chance. Espero que ele mate o Machu Machu aqui. Obrigado. E é isso. Deixa aquele gostei aqui embaixo. Eu agradeço. Se quiser compartilhar o vídeo com os amigos mais ainda. Na descrição tem as minhas redes sociais. Outros canais também. Confiram lá. Galera quem quiser. Acima de tudo se inscreva nesse canal aqui. Pra receber mais vídeos. E cliquem na sinetinha. Caso queiram receber notificações. Os vídeos quando eles saírem. Dos novos logicamente né. Tá. Mas aqui eu preciso explicar isso. Um grande abraço a todos. E galera. Agora sim. Fui.